Hoje eu não vou de Lacoste, nem vou de Oakley também E se for isso que atacou os bico, eu vou bem simples e vou comer alguém Deixei de larga na feira, fui dar um pião a pé Só era uma baseada e alguns aliados pra dar rola Eu te meto ali em posição, a mulher agora se empolga Te evoco convencível, só no jet pela rola Davos melhores do ano, pode moleque sagaz Independente dos sócios, das nossas ideias e nossos ideais Desaponta quem confia contra com ideias e com ideais Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz E aí quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais pica danado Hoje eu não vou de Lacoste, nem vou de Oakley também E se for isso que atacam os picos, eu vou bem simples e vou comer alguém Deixei de ladra na feira, fui dar um pião a pé Só eu mam baseado e alguns aliados pra dar rolê Eu te meto olho em posição, a mulher agora se empolga Te evoque convencível, só no jet pela rola Davos melhores do ano, ótimo leque sagaz Independente dos falsos, das nossas ideias e nossos ideais Desaponta quem conspira contra com ideias e com ideais Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Então vai, joga no peito do pai Então vai, joga no colo do pai Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Não tem melhor do que nós pra fazer o que ela mais gosta que faz Então vai Então vai, joga no colo do pai Então vai, joga no colo do pai Então vai, joga no colo do pai